Pelo segundo ano seguido, a Esportes XP esteve na Colcá, desta vez com a equipe do Capital CF de Brasília, representada pela forte geração 2012, comandada pelo Mr. Franklin. Foi a primeira viagem internacional da maioria dos atletas, dava para ver a felicidade e ansiedade estampada no rosto de cada um deles. A minha expectativa é que vai ser uma viagem muito legal, não só para a gente jogar bola, porque a gente vai estar com todos os amigos. Vai ser uma viagem que vai marcar bastante, não só a minha vida, mas a vida de todo mundo. E eu espero que a gente vá bem nos campeonatos, porque são vários filmes grandes, Arsenal, Atlético de Madrid. Após mais de 12 horas de viagem, desembarcamos no aeroporto de Lyon e seguimos direto para San Etienne. Deixamos as malas do hotel e fomos direto conhecer o estádio e museu da S. San Etienne, uma das equipes mais vitoriosas do futebol francês. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal No dia seguinte, fomos ao centro de treinamento do San Etienne e fizemos um amistoso contra a equipe sub-12 deles. Após o amistoso, fomos para Lyon conhecer o estádio do Olympique de Lyon, uma das equipes mais tradicionais do futebol europeu. O estádio era muito bonito. Os atletas, comissão técnica e pais ficaram impressionados. No dia seguinte, fizemos um amistoso contra a equipe do Arsenal da Inglaterra. Após três dias de amistosos e passeios, enfim, chegou o dia da nossa estreia na Colo Capo. A competição é sediada na cidade de San Etienne, na França, e reúne as principais equipes do futebol mundial na categoria sub-12. A equipe teve a oportunidade de jogar contra grandes equipes do futebol mundial, como Atlético de Madrid, Bayern de Munique, Liverpool, Arsenal, Red Bull, Leipzig, Genki, entre outras. Foi uma experiência e tanto para nossos atletas, que foram muito bem na competição e jogaram de igual para igual contra todas as equipes. Foi uma semana intensa para nossos atletas, que além de jogarem contra grandes equipes e conhecerem estádios do futebol europeu, puderam interagir com atletas de várias nacionalidades, experimentar a culinária e a cultura francesa. Campeonato fantástico, experiência incrível, muito melhor do que a gente imaginou. Jogar contra as principais bases do futebol europeu é um outro esporte. A intensidade, a estratégia, a competitividade das crianças aqui são de um outro nível. Foi fantástico, eu tenho certeza que a experiência dele de ver o futebol mais moderno, o futebol rápido, potente, ágil, foi fantástico. Ele vai levar isso para sempre, tenho certeza. A sensação de jogar com esses times grandes é muito legal, sempre com aquela pressão, aquele fio na barriga, mas a gente pensando, cara, a gente está jogando com os maiores clubes da Europa, do mundo, é muito legal. Na fase de grupo, no primeiro jogo que a gente pegou o Atlético de Madrid, a gente empata com o Atlético de Madrid, e hoje eles estão jogando aí na final. O futebol daqui é mais físico, mais forte, o pessoal daqui é mais veloz, isso me ajuda a evoluir, porque vai me ajudar a treinar mais força, para eu ficar mais forte, no futuro tentar estar aqui um dia, jogar na Europa e tentar conseguir realizar meu sonho de ser jogador de futebol. Bom pessoal, estamos aqui na Qualcamp, San Cristiano, é um intercâmbio maravilhoso, que a empresa oferece, é o desenvolvimento das crianças, essa junção dos países, do mundo inteiro, numa competição, não só para eles, mas para mim como treinador, é uma grande valorização, pensamentos diferentes, estamos aqui para aprender e desenvolver e evoluir a cada dia mais, isso aqui foi importantíssimo. Na nossa volta para casa, ainda tivemos tempo de passar na Torre Eiffel e tirar algumas fotos, sem dúvida, foi uma viagem inesquecível para os atletas e também para esportes expirianos. Nos vemos em breve, molecada, ou livro A. E aí, ficou com vontade de viver uma experiência como essa? Entre em contato e saiba mais. Entre em contato e saiba mais.